Um homem foi preso pela polícia militar ontem à noite na área central da cidade. Ele foi acusado de cometer um crime de roubo. O acusado foi preso em flagrante quando tentava roubar o celular de uma mulher no centro da cidade. A vítima estava no cruzamento da rua Alagoas com Belo Horizonte, área central da cidade, quando foi abordada pelo assaltante. A mulher entrou em luta corporal com um criminoso. Algumas pessoas que passavam pelo local seguraram Marco Antônio Calcanhoto, de 32 anos, até a chegada da polícia militar. Ele foi levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante. Os taxistas foram em socorro a essa senhora, acabaram detendo esse suspeito e chamaram a polícia militar. Os policiais chegaram no local, analisaram os fatos e constataram realmente que se tratava de um roubo que havia sido frustrado justamente pela ação dos populares que socorreram essa senhora. Marco Antônio é suspeito de envolvimento em outros assaltos na região. Essas pessoas que estão envolvidas nesses crimes, geralmente são pessoas indigentes, moradores de ruas, que vivem aí às custas de pedir esmolas, de cuidar de veículos, acabam constrangendo as pessoas. E quando não conseguem levantar o dinheiro suficiente, sabe-se lá se para comer ou para sustentar vícios de drogas, acabam partindo para a facilidade, aproveitando momentos de fragilidade de pessoas que estão ali na noite circulando e acabam roubando ou furtando objetos. O detido continua preso e deve ser ouvido ainda esta semana na audiência de custódia, onde será decidido a permanência dele na prisão. Foi encaminhado para a delegacia, apresentado à autoridade policial e autuado pelo crime de roubo. Está preso, né? Está preso. Esse aí se deu muito mal, né? Localizado então pela polícia militar.